Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração das portas abertas. Eu tenho aqui uma palavra para você, uma direção e vou orar com você. Essa, por si, já é uma oração de portas abertas, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam a Deus, cantavam hinos e logo se abriram todas as portas. E essa palavra que eu vou trazer para você, ela reforça isso, amém? Ela reforça. Deus vai abrir para você as portas da justiça. É o Salmo 118, o versículo é o 19. Abrime as portas da justiça, amém? Deus vai fazer justiça na sua vida, portas de justiça. Deus faz muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente merece muitas vezes, amém? Ele não só abre as portas da justiça, como Ele derrama sobre nós a sua graça, que é o favor imerecido. Vão existir momentos que a porta que vai se abrir para você é da justiça. Você vai receber aquilo que é direito, você vai receber aquilo que é justo. Mas tem momentos que vão se abrir para você a porta da graça. Como assim, pastor Helder? Deus vai fazer na sua vida mais do que é justo, mais do que você merece, amém? Então queira experimentar da justiça de Deus, mas queira também experimentar da bondade dEle, amém? A bondade de Deus excede a justiça. Então o salmista diz, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei, louvarei ao Senhor. Esta é a porta, esta é a porta pela qual os justos entrarão. Quem é o justo? É como eu digo, aqui a gente prega, eu não, né? A palavra ensina, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, o 38, salvo engano, o meu justo viverá da fé. Então o justo, meu amado, minha amada, é aquela pessoa que pratica a fé, que vive da fé. E o viver da fé é um viver de bênçãos. Não se confunda, às vezes eu ouço pessoas, não estou aqui julgando, tá? Eu não estou aqui julgando, nem criticando, eu estou aqui como um pastor, né? Já, você vê, a última oração, fiz cultos, fiz reuniões, fiz ensaio, passou, está com a voz até um pouquinho desgastada. Amanhã, sete da manhã eu já estou aqui com você. Eu tenho toda uma responsabilidade de entrar aqui, então eu não estou fazendo julgamento. Mas eu já ouvi pessoas dizendo, é, estou vivendo pela fé, só pela fé. Mas na verdade ela está querendo dizer que ela está com problemas. Você pergunta para ela, como que você está? Ah, eu estou só pela fé, eu estou só pela fé. É como se tivesse, não, minha vida não está boa, não está boa. Viver pela fé não é isso, não. Então, viver pela fé é você ser abençoado. E se abençam, eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Eu sou uma pessoa muito determinada naquilo que eu quero, muito focada. Eu sou uma pessoa muito focada. E eu tenho sempre uma coisa comigo, se não dá de um jeito, dá do outro. A minha esposa, ela fala isso, você quando quer uma coisa, você vai até o fim, você tá, tá, tá. Eu sou assim, porque eu não aceito, eu não aceito fracassar, eu não aceito perder. Por que que eu não aceito? Não pela minha força, porque Jesus já venceu por mim. Amém? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Quer dizer, então, se Jesus já venceu por mim, eu não aceito o diabo, qualquer situação impedir com que aquilo que Jesus fez aconteça na minha vida. Você tá entendendo? Então, justiça, justa é o que vive da fé. Viver da fé é você ser abençoado através da fé. Amém? Pega isso. Porque às vezes as pessoas começam a ouvir esse tipo de discurso, como você tá, eu tô só pela fé. Alguém fala, eu que não quero viver pela fé. Por que que eu vou querer viver pela fé se a pessoa que vive pela fé tá com a vida toda derrotada, fracassada, não é verdade? Você não concorda comigo? Então, meu amado, viver da fé é diferente. É você vencer. É você dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, fechou uma porta aqui, o Senhor vai escancarar outras tantas pra mim. E você vai, e vai, e vai. Quanto mais te persegue, quanto mais te aperta, mais você cresce. É igual massa de pão, não é assim? Quanto mais bate, mais você vai crescer no nome de Jesus. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Quer dizer, esta é a porta da justiça. A porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Você vai entrar pela porta. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Aleluia. Segura essa palavra, meu amado, minha amada. Você que está aqui pela primeira vez, deixa eu dar as boas-vindas. Esse aqui é um canal de bênçãos. Eu sou o pastor Helder Cavalcante. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a segunda. Faz quatro orações diárias pra Deus abençoar a sua vida. E por esses três motivos, você vai se inscrever agora no meu canal. Primeiro, de graça. Não paga nada. Zero oitocentos. Amém? Segundo motivo. A palavra que você vai receber aqui todos os dias. Eu quero você todos os dias aqui comigo. Nas orações diárias. Vai transformar a sua vida. E o último motivo. Cobertura espiritual. Quando eu estiver orando, eu vou apresentar a sua vida a Deus em oração. Aqui eu oro com você todos os dias. E no meu particular, nas minhas orações, você estará presente. Amém? Pastor Helder, orando por você. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Clica aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Depois que você clica nesse botão, aparece um sininho. Depois que você clica no sino, notificação, você marca todas. Pronto. Você já está debaixo das minhas orações. E onde tem oração, tem resposta. Glórias a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Segura essa palavra. Segura essa bênção em o nome de Jesus Cristo. Deixa eu passar aqui esse propósito. O presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Esse propósito é uma oferta que você vai fazer. É um valor pequeno. Uma pequena oferta que vai trazer grande bênção na sua vida. De R$23,00. Estamos no ano de 2023. E o Salmo 23 é um salmo de provisão. Amém? Você faz a transferência, o Pix. Aqui tem as contas. Toda a informação que você precisa aí. Está aqui embaixo e na descrição do vídeo. Fez a transferência, você encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp. Você encaminha ele e você escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual que é o WhatsApp? 8432011837. Amém? Mandou o comprovante, escreve lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você que já está tendo as bênçãos, está prosperando, já está vendo as portas se abrirem. E Deus tem chamado você, tem tocado o seu coração para você enviar o dízimo. Um gesto de amor, de fidelidade. Amém? E também, por que não, né? De gratidão à obra de Deus. Então você pode. Você pode. As contas estão aí, o Pix é o mesmo. O WhatsApp, 8432011837. Fez a transferência. Você encaminha lá o seu comprovante e escreve lá no WhatsApp. 2023, caminhos abertos. Dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados, eu vou orar com você agora. Eu quero fazer essa oração. Escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. E amanhã, sete da manhã, eu volto aqui com você. Pastor, é feriado. Estamos aqui no Espírito. Amém? Para nós não é feriado. Para nós é trabalhar, orar e buscar a presença de Deus. Deixa o pastor Helder orar agora. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Eu estou aqui, meu Deus, buscando a Tua face, buscando a Tua unção, clamando, meu Deus, pela Tua presença e dizendo, meu Pai, vem visitar. Vem socorrer, meu Deus, o Teu povo. As Tuas ovelhas. Vem manifestar, meu Deus, a Tua grandeza, meu Pai. Vem manifestar, meu Senhor, a Tua glória em o nome de Jesus Cristo. É o que eu lhe peço, meu Senhor. Traga cura, traga paz, traga libertação. Traga, meu Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Meu Deus, que essa pessoa entre pelas portas da justiça, meu Pai. Que a Tua palavra se cumpra e que o Teu povo viva da fé. Viva, viver, vida com abundância, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Pai, assim, meu Deus, eu declaro. Meu Pai, eu determino a bênção sobre as Tuas ovelhas para a Tua glória. Amém? Está consagrada a água, beba com fé. Receba a sua vitória. Receba a sua bênção. Em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, eu vou pedir, curte. Isso aqui nos ajuda a crescer o canal. Manda essa oração para todas as pessoas que vier ao seu coração agora. Amém? Quem vier no seu coração, manda e fala assim, assiste essa oração, senti de você, senti de mandar para você. Manda e fala isso para a pessoa. Tá bom? Amanhã, sete da manhã, o seu pastor volta aqui. Que Deus lhe abençoe. Uma ótima noite, uma noite de sono reparador. Um beijo e até a oração do dia.